E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. A sequência de regras e gameplay do Founders of Terru Chouacan. Esse jogo que tá vindo pela Bucaneiros, que vai rolar uma pré-venda em breve. E o jogo me surpreendeu bastante. No nível de complexidade e por ser um tile placement raiz. Preste atenção nas regras agora e depois ver o gameplay, que tá muito maneiro. Mas antes disso eu quero te falar o seguinte. Você pode apoiar o Aftermath via Pix agora, pelo LivePix. Você vai lá, fortalece a nossa criação de conteúdo. Eu não recebo nenhum dado seu, você não recebe nenhum dado meu. Só que eu preciso que você me mande o seu telefone no privado pra eu te colocar no grupo do WhatsApp dos apoiadores. E você já participa do sorteio mensal que vai rolar aqui no canal. Então fortalece via Pix. E também tem o PicPay. Você vai lá, procura por Aftermath IBG e escolhe qualquer um dos três pontos que te ajudem a gente absurdamente. WhatsApp também, sorteio mensal, enfim. Tudo que o Aftermath faz pra quem apoia a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online maneiríssima, onde você vai acompanhar o seu jogo com tranquilidade. A Márcia, vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra qualquer lugar do Brasil. A Turnos, que faz a bolsa que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. E agora tá com uma linha, com três modelos diferentes, que cabe o seu coração de board game lá dentro. Pra todos os tamanhos, pra todas as fomes, pra você carregar o seu jogo com segurança. E a Gurira 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem link pra todos eles, vai lá, dá moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreveu no canal, dá aquele Jornal da Confiança. Muito obrigado por assistir o vídeo. Partiu, bloco 2. Pra gente finalizar o setup, nós dois temos três pirâmides. Três peças de pirâmide, gente. Isso. A gente vai começar o nosso setup, vai começar a nossa rodada, definindo aonde a gente quer colocar essas peças. E daí, todos os bônus que você cobrir, você já posiciona imediatamente, respeitando a única regra. Você não pode cobrir nenhuma massa com as peças. Com o recurso não tem problema, mas com as pedras você não pode cobrir nenhuma massa, beleza? Beleza? Só uma boa prática aqui do Tabletopia, como esse jogo tem muita alocação de peças, o que fica fácil, é como você vai constantemente pegar o recurso que tá no seu tabuleiro e arrastar, eu aconselho que você bloque todas as peças que você posicionar. Ah, beleza. Até mesmo porque as peças não vão sair de onde você colocar, não tem como você remover uma peça. Então, colocou a peça, beleza, finalizei, é aqui que ela vai ficar, loca ela, porque senão a gente vai dar um misclick, vai arrastar ela pro lado, depois não lembra onde que ela ficou. Não, com certeza. Então, facilita bastante. Ficar e arrastar e jogar tudo pro lado não custa nada. Eu fiz tanto isso, rapaz. Desespera, né? Beleza, aí a gente põe isso junto, como é que é? É, põe na ordem de jogo. Então, o primeiro jogador faz a alocação, e depois o segundo jogador faz a alocação. Aí eu vou auxiliando você aqui a posicionar os recursos. Beleza, beleza. Tá, só não pode tampar, né? É a peça que a gente tem, é vermelho, é verde e azul, né? Isso. Por aqui. Aí eu pego isso aqui. E aí eu preciso pôr, preciso pôr nesse quadrante, em qualquer quadrante, na verdade, né? Você pode colocar em qualquer lugar. Só um detalhezinho que, tudo que vem daqui do centro do tabuleiro, você pega da reserva de fora, pra não mexer... Opa, pode escrever, pode escrever. Tá, ok. Não, não, eu já repus. Ah, já repus. Beleza. Tá, mas o ideal é que ele fique ali, que eu vou pontuar ali, né? Então, vou pôr aqui, ó. Parte dele de um lado, parte dele do outro. Vai. Não, pode fazer os três posicionamentos, e depois eu faço meus três posicionamentos. Hum, tá. Uma parada legal, cara, que esse jogo traz, que é um jogo de alocação de peça muito estratégico, né? Você sempre tem aquele... Você sempre linka, né? Um joguinho de teto, sempre linka com um lado um pouco mais leve, com um jogo um pouco mais simples, talvez até mesmo um jogo mais infantil, mas esse jogo, cara, ele faz sua cabeça ferver. Faz mesmo. Eu vou colocar... Tá, aí agora eu tenho que ver aqui os recursos, né? Pedra, madeira... Gozado, tem um tal aqui que eu pego uma pedra de dois. Tem um que eu pego ou pedra ou madeira, né? Ainda ganha um ponto de vitória, né? Isso. Então, eu vou vir nesse. Eu vou pegar... Preda. Calma aí, foi mal. Não, tá ok. Peguei do lugar errado, pega daqui. Peguei essa preda. E essa preda... Vou entrar aqui. Eu vou pôr essa preda... Preda aqui. Aí eu pego os carinhas de pedra e boto aqui, né? Isso aí. Aí se produziu ortogonalmente e aí você ganha um ponto de vitória aqui também, né? Uhum. Vamos colocar aqui, ó. Já colocou ali, beleza? Ok. E um pontinho de vitória. Show! Agora deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Ó, eu vou colocar um aqui nessa pecinha marrom. Vou colocar um aqui nessa pecinha... Amarela. Aí eu pego um de cada aqui. Ah, rapaz. Coloquei na minha mão. Ah, não. Joguei lá embaixo. Ah, logo eu vou posicionar as... Arinhas. Vou colocar esse... Ouro. Legal. E tudo. Hum... 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 O Marquinho botando o chat. Tô fritando assistindo Cara, é bem maneiro É bem maneiro É interessante E esse áudio de você não poder pôr aonde tem Máscara, é bem maneiro também Esse cara já quebra Completamente Já vai com o olho grande Já quer sair botando tudo E o outro Eu irei posicionar Precisa ser aqui Colocar esse cara aqui Beleza Daí Fabrício, então pode fazer a sua primeira ação Beleza Eu posso botar até quantos Trabalhadores mesmo? Até dois Até quatro, você pode colocar até quatro É dos seis que eu tenho Quanto mais trabalhador você colocar Menos ações você faz Por isso você faz ação mais forte Certo Tá certo Só que se você ficar em cima de outro taio Você não bota recurso Você só bota recurso em espaço vazio Só eu fazer uma pequena correcinha O cara vem pra cá E quando ele pede pra copiar a ação Ele copia a ação com a força que você colocou Beleza Então eu vou pôr Estou precisando de quê? Precisaremos Memória de Madeira Tá, eu vou colocar aqui Três Em cima dessa ação de construção aqui Não é isso? Três Aí eu vou pegar essa madeira Aí eu vou pegar essa madeira três aqui Pode ir pensando que eu aloco os recursos aqui Beleza Aí dessas três madeiras Aí eu ganhei uma ação de pegar outra aqui Não é isso? Isso Você ganhou uma ação de fazer outra ação de construção Aí você pode fazer qualquer uma das três ações Considerando a sua força três Se você quiser fazer outra igual Pode ficar à vontade Senão você pode fazer qualquer outra do tabuleiro Vai ter mais pedra Pegar essa pedra aqui E essa pedra Quando eu uso a opção de recarregar Ele recarrega todas as minhas áreas Que eu tive aqui pra pôr pedra Ele recarrega um recurso em cada tile de recurso que você tenha Ele não vai recarrega tudo Ele vai colocar um em cada Entendi Beleza Eu vou botar ele ali Aí eu boto as pedras aqui Isso Tu me deu uma ótima opção Só um ponto aqui Você fez a construção aqui embaixo Mas o seu arquiteto está aqui em cima E caraca foi mal fumar realmente Tranquilo Ele tem que ficar lá pra cima Vou botar ele aqui Daí a gente passa o seu arquiteto aqui pro próximo quadrante Beleza Você me deu uma ação aqui de quatro Gastando um Gastando um Eu vou fazer uma ação de quatro Eu vou pegar esse cara de ouro aqui Esse cara de ouro ele entra aqui Ele entra aqui Vou posicionar aqui O máximo que tu pode ter em cada lugar é quatro né Isso E agora ninguém mais pode colocar trabalhador ali naquele Naquele cantinho E já volta pra você Agora deixa só eu andar aqui no meu trabalhador E já volta pra você O de fechar cor O de fechar cor Tem que ser todas as máscaras do tabuleiro né Não é só de um quadrante não Não é todo É o grupo de máscara Então todas as máscaras que estão adjacentes Fechou um grupo e pega lá Fechou um grupo e pega lá Beleza Aqui Dois pontos de vitória Esse primeiro Eu vim aqui Aí eu vou pagar Uma predra Pagar uma pedra Uma Madeira E eu botei um só Tenho que botar mais duas flores Eu pago mais duas madeiras aqui Mais uma madeira aqui Mais uma madeira aqui Vou pegar esse verde Show Ó Seu arquiteto Precisa respeitar Ah Fimaldito Bro Cara não teve Uma partida Onde esse arquiteto Não saiu Com a orelha vermelha Cara Esse arquiteto é fundamental Mas Esse arquiteto é fundamental Volta tudo Eu vou voltar o seu disquinho É Pode voltar o disquinho O contrato aqui Eu não tenho nenhum pra fazer Então não vale a pena Vim nessa segunda opção Não vale é vale Mas é porque eu não tenho Ah não Faz aqui de baixo Tá certo É Pode fazer de baixo Você pode pegar Esse style Eu posso pegar Um stylezinho menor É Merda Vamos embora Vamos aqui Ó Eu venho aqui Eu vou pegar A mudança de dois aqui Aí foi né Calma aí Não sei se é aqui Não Calma Aqui Beleza Vai lá Agora você tem seu bônus Né O bônus É pegar umzinho Dali né Colocar É Seu bônus É a Fazer o papiro Aí onde eu botar ele Eu boto o bagulho em volta também Bota o recurso em volta também Bota igual É Ele é um style de construção também É de produção Bacana Eu vou Colocar ele Aqui Vou colocar uma pedra aqui É isso Você pode sobrecorrer os recursos com os styles de construção Pode Só que aí você descarta o recurso É Tu perde o recursozinho ali né Porque eu pensei Por isso que eu não coloquei nos outros lugares ali É Aí você pode pegar mais um né Mais um São dois Pode pegar dois Você pegou um pequenininho Pode pegar mais um pequenininho Dessa ação aqui Show Aí Seu arquiteto Anda aqui E tu tava preso Vai lá Maravilha Agora deixa eu Deixa eu calcular aqui Quantos ouros Eu preciso gastar Um dois Eu vou colocar Um cara aqui E eu faço Um ponto de vitória E eu tô com uma ação De força 2 Por conta do bônus Que eu ativei aqui Eu vou fazer uma construção De uma pirâmide azul E essa construção Ela vai me custar Dois ouros Mais dois ouros Que vai ser E essa peça azul Que vem aqui de fora Essa peça azul Ela já vai entrar Nessa posição Aqui É Daí eu Finalizei Ah Eu ganho dois pontos De vitória Por ter feito Uma peça de pirâmide Eu vou aqui pra três pontos O meu arquiteto Dá um pinotinho Aqui pro outro lado É Pode ir Fabrício Beleza Agora aplico Eu ia fazer antes lá Vendo aqui Aqui eu ganho dois pontos De vitória Aqui eu ganho Para de baixo Fazer paradinha de baixo Aqui Eu não tenho favor Pra entregar Não Agora eu vou ter Quando você fizer aqui em cima Vai ter Beleza Eu vou pagar Uma pedra Uma madeira Que é ali O negocinho Vou pagar Duas madeiras a mais Que é pra poder Liberar lá A força Eu pego isso aqui Isso aqui entra aqui Aí eu pego um favorzinho daqui Isso Aqui eu posso jogar Duas madeiras fora Pra ganhar três pontos Fazendo no máximo Doze Daqui é jogar um ouro Fazendo no máximo Dez Da madeira Beleza É isso É isso Aí eu posso fazer Uma ação daqui de baixo Então deixa Ação daqui de baixo Eu vou Eu vou por Não vai Não vai ter um tema Eu vou por dois desses Eu vou por dois desses Já vou fechar ali direto Uma madeira Uma madeira Uma preda Entrou uma madeira aqui Aí fechou ali o amarelo Fechou o amarelo Vamos lá É quatro Isso aí Vai lá Então a gente flipa ela aqui Anda quatro pontos de vitória Pra você E o seu arquiteto Vai dar voltinho Seguinte 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 Eu irei posicionar Tanto faz Se eu colocar aqui Eu colocar aqui Vai dar no mesmo Eu vou colocar aqui Pra ganhar um ponto de vitória Vou andar Um ponto de vitória E eu vou produzir Um recurso Vou produzir um ouro Aqui Vou posicionar Essa peça verde Eu preciso pagar Três pontos Agora Três adicionais Porque eu posicionei um só Vou pagar três adicionais Então eu vou pagar Um ouro Dois ouros Uma madeira E mais três ouros adicionais Acho que é isso aqui Aí eu ganho dois pontos de vitória Deito uma peça E vou posicionar ela aqui E que eu posiciono aqui Eu ganho Aí eu ganho uma pecinha verde Essa pecinha verde Ela entra Nesse lugarzinho aqui Aí acabam meus trabalhadores A gente vai jogando até acabar Aí eu vou jogando até acabar Tá Então eu vou finalizar Esse turno Vou andar aqui E vou fazer Este posicionamento aqui Vou ganhar mais um ponto De Não Dois pontos de vitória Tô no seis Pra oito E eu vou pegar Esse carinha verde aqui Esse carinha verde Ele vai me custar Uma pedra Uma madeira E Mais duas Duas madeiras Deixa eu ver Se eu vou pagar Duas madeiras nele Ah pode ser Mais duas madeiras Beleza Feito isso Eu vou posicionar ele Aqui Posicionei Vou andar novamente Vem pra cá É Agora deixa Ele pensar Deixa ele pensar De pensar Se eu irei fazer isso É Vou voltar aqui Vou construir Mais uma peça De pirâmide verde Então eu vou pagar Dois ouros Um Dois Dois ouros adicionais Do que me falta de força E uma peça de Madeira Vou posicionar este cara aqui Mais um ponto de vitória E Eu posso Posicionar uma peça de madeira Ou de pedra Eu vou pegar uma pecinha de madeira Aqui de dois Essa peça pode ser posicionada Em qualquer lugar Agora deixa eu ver Se O que é Interessante De eu fazer Aqui Valem Três pontos Ali Essa daqui vale mais Né Sete pontos Sete pontos Sete pontos Tá Posicionar este cara aqui Posicionei Entra Uma Madeira Duas madeiras E eu Cobri A Amarela Também Né Cobri a amarela Tem mais três pontos Nove Pra doze A gente vira ele E eu tenho o meu Último trabalhador Vou Andar aqui O meu último trabalhador É um papiro Então Eu tenho que pagar Quatro pedras Eu tenho quatro pedras Eu tenho um ouro Mas Vou posicionar este cara aqui Ah É Eu peguei aqui Eu vou pegar um Um timing Que eu esqueci Tem este carinha Este carinha aqui Eu posso dar cinco recursos Quaisquer Pra pegar Uma peça de pirâmide Eu Pago cinco Qualquer E pego uma peça de pirâmide Então agora eu vou construir Este carinha aqui Este carinha aqui De cinco Então eu tenho que pagar Uma pedra Pedra vindo daqui Preciso pagar Um ouro E adicionalmente Três pedras Que é o que me falta De dois Uma Duas Três pedras E aí eu posiciono E Opa Coloquei na minha mão Posiciono ele aqui E aí eu cubro A rosa Vou colocar Eu cubro A rosa A rosa me dá Quantos pontos? Sete Estou com doze Vou para dezenove Meu arquiteto Anda mais um Põe Finalizamos Primeira roda Ah Eu pego aqui Vamos pegar Não sei qual que eu pego agora Vou pegar este cara aqui Três pontinhos E uma ação Agora sim Finalizamos A primeira rodada A gente anda aqui O marcador Repõe o tabuleiro Sorteia de novo Os 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 bônus E a gente perde Um trabalhador cada um Menos um verde Menos um vermelho Agora a gente tem Cinco candangos Para Trabalhar pela gente Nesta segunda rodada Pode repor este aqui também Fazendo um favor Fabrício Beleza E este lance também De os tiles acabarem É muito bom também É bacana Irmão Tu não sai nadando Do jeito que tu quer não Não É Você começou A anterior Agora eu começo essa Beleza Agora fica a dúvida Vamos ver o que apareceu Aqui de bônus Para a gente pegar O que eu preciso fazer Preciso fazer Isso aqui Marinhas aqui Esse vermelho ali Beleza Vamos lá Vou fazer Essa ação aqui Deixa só Eu ver se eu Vou fazê-la com Um ou com Dois Aqui eu pago Cinco Aqui eu pago Cinco Eu tenho dois Para quatro Eu vou colocar Dois trabalhadores Aqui Eu vou fazer O meu bônus Primeiro Que vai ser Uma ação De produção Eu vou fazer Aqui Eu vou produzir Uma madeira Vou produzir Outra madeira Para poder pagar O custo da parada Exatamente Eu produzi Uma pedra Aqui embaixo E daí Eu produzo Um ouro Mais um ouro Aí agora Vamos lá Vamos pagar São dois ouros Um ouro aqui Outro ouro aqui Uma madeira Não sei se tem relevância E aí O que me falta São dois De forças Eu completo com ouro Um ouro Dois ouros Daí eu vou pegar Um vermelhinho Esse vermelhinho Ele vem aqui Vai cair Aqui Eu ganho Dois pontos De vitória Um, dois E eu ganho Uma peça vermelha Essa peça vermelha Vem para cá E eu encaixo Ela aqui Feita para colocar Aqui essa peça Vai ser uma para a outra Isso aí Ainda divido Aqui os dois tiles O meu arquiteto Anda E pode ir Fabrício Eu posso jogar Voltar a jogar Vamos voltar a jogar Essa é Uma decisão Bem Bem pesada Também Você fazer uma ação Forte no começo E deixar o cara Mais livre Ou esperar ele Colocar as ações Para você Tratar Uma Pegar aqui Vai ter ouro aqui Vai Vai Beleza Eu vou colocar um verde aqui, vou ganhar um recurso e um ponto de vitória. Vou dar um ponto de vitória e eu vou gerar um ouro aqui embaixo. Daí eu vou pegar esse verde. Deixa eu ver agora onde eu coloco esse verde. Vou fazer o seguinte, vou voltar aqui porque... Não reparei que tinha um só. Acho que eu vou usufruir dessa alocação marota sua aqui. Vou usufruir desse cara. Vou colocar aqui e vou pegar esse SL aqui. O SL ele vai entrar. O SL ele vai entrar aqui. Eu entro com um... Opa, esse não é. Dois, três, quatro, cinco e seis. Eu vou fazer seis recursos aqui. Meu trabalhador anda e aí pode ir, Fabrício. Dois aqui, né? E aqui é o que mesmo? O contrato aí. O peso daqui é sempre três, né? Quatro. Sempre quatro. Sempre quatro. Aí tu paga um ouro a mais, né? É, você paga um ouro a mais pra cada ponto de força que faltar. Tá. Eu vou pagar dois ouro. Uma madeira. E aqui a força é três. Eu pago um ouro a mais. Pra comprar um tile azul. Se eu botar um tile azul aqui, ele vai apontar pra esse tile aqui também, não é isso? Vai, vai. Vou apontar pra um. Vou botar aqui, quatro pontos de vitória. Aí eu posso fazer uma ação de contrato aqui embaixo. Ação de contrato que eu vou fazer aqui embaixo. Eu vou colocar um ouro de volta aqui. Vou carregar um ouro aqui. Que é isso só. Ah, não, não. Ah, não. Tá certo, tá certo. É um contrato só, né? Aí é um ouro só, né? É, desculpa. Desculpa. É, eu fiz aqui. Aí eu vou botar um ouro só, boto um ouro aqui. Isso. É um ouro só, beleza. Mas aí você não consegue colocar mais nenhuma. Você consegue colocar uma pedra aqui em cima. Ah, tá. Vai em todos eles, né? Beleza. É um recurso em todos os tiles. Ah, beleza. Aí não precisa ser possível posicionar. É só isso, então. É só isso. Daí a gente anda aqui o seu arquiteto. Agora, agora eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um carinha aqui. Vou ganhar um ponto de vitória e gerar um recurso. Esse recurso vai ser um ouro. Vou gerar um ouro aqui. Agora, eu vou fazer essa ação aqui, ó. De gerar novamente. Então, eu vou gerar uma madeira. Nesse eu não gero madeira. Ah, hum. Aqui eu já gerei, beleza. Vou gerar uma pedra aqui embaixo. E daí eu vou gerar dois ouros. Gerar mais um ouro aqui. E vou gerar mais um ouro aqui. Mais um ouro aqui. Pode ir? Tá. Agora, meu candango anda aqui, ó. Três aqui, ó. Vou tirar oito. Posso botar aqui em cima de novo? Posso? Pode. Aí eu vou forçar quatro, né? Isso. Força quatro. Essa força quatro. Eu vou pagar dois ouro. Uma madeira. E ela tá lá. Força já da parada. Eu só tenho que escolher o que eu vou pegar e onde eu vou pôr. Se eu botar uma peça de pirâmide vermelha aqui, ela conta pra essa peça aqui de cima? Vermelha não, né? É só pra face que ela tá virada, não é isso? É, não. Ela conta pro quadrante. Então se ela tá nesse quadrante aqui, beleza. Se eu botar a vermelha aqui... Se você botar uma vermelha aqui, ela ainda vai invadir o segundo quadrante. Então ela conta pra toda essa região. Ah, beleza. Beleza. Então eu vou chegar... É, aqui pela verde eu ganhei mais dois pontos, né? Porque eu fiz a azul aqui. Você fez pirâmide e ganha dois pontos. Tá, então eu vou dar mais dois aqui. Ué, rapaz. Difícil de soltar a peça aqui. Vou andar aqui dois pra você. Já andei, já andei, já andei, já andei. Pode voltar pra... Ah, na verdade eu vou andar mais dois agora. Eu vou botar esse vermelho aqui. Anda mais seis, na verdade. Dois da construção e quatro do local que eu coloquei. Show? Dezessete. Beleza. Mas o candango andou, vai. Maravilha, maravilha, maravilha. Não, mais ou menos. Eu posso fazer a de baixo, né? Você colocou aqui? Eu coloquei aqui, aqui. Aí tem as ações aqui de baixo. Não, não. Como você colocou aqui em cima, você não cobriu o disco de... Eu cobri isso aqui, de fazer o contrato. Não, mas é só a primeira. Só faz o bônus a primeira pessoa que cobre o disco. Então aqui no caso, eu usei o bônus. Ih, então depois quando eu vou, eu não faço não, né? Então eu roubei. Roubou ou qual? Porque quando eu botei esse primeiro vermelho aqui, eu fiz a habilidade. Não, sem problema. Mas fica pra próxima. Não, entendi. Tá. Só o primeiro cara que chega. Isso. O único bônus que ele é compartilhado é o bônus de dar mais um de força. Ah, tá bom. Sem crise. Entendi. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ela tá tensa aqui, hein? Até que eu vou fazer essa parada aqui agora. Também porque vai vir aqui. É isso aí mesmo. Vamos lá. Eu vou posicionar aqui o meu arquiteto. Posicionei ele ali. E eu vou fazer a entrega, fazer a entrega aqui de um taia de favor. E eu vou entregar esse cara aqui, ó. Esse cara permite que eu gaste cinco recursos e construa uma das cinco. as três fichas aqui de fora. Pra não mexer aqui no jogo. Então vamos lá. Eu vou entregar um, dois, três, quatro. Com medo dessa madeira fazer falta depois, hein? Ah não, vai não. Levo as escadas aqui. Quatro, cinco. Cinco, eu viro ele. E eu vou pegar um vermelhinho aqui, ó. Esse vermelhinho ele vai entrar aqui. Eu cobri esse bônus, ele permite que eu pegue outro tile de favor. Da oferta. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Eu abro outro aqui. Meu arquiteto anda. Gente, andou seu arquiteto aqui? Não andou, né? Não, andou, andou. Eu construí esse vermelho aqui. Aí ele andou pra cá. Mas construiu aqui e ele andou pra cá. É isso, isso. Beleza. É você. Tá. Eu vou vir aqui, ó. Dois pontinhos de vitória. Tô pagando uma preda. Mais uma madeira. Mais uma madeira. Aí a força ali é três, né? Três não. É três. Eu tenho que apagar mais duas madeiras. Vou apagar mais duas madeiras aqui. E eu tô pegando essa peça aqui. Essa peça aqui, ó lá. Entra aqui. Você pegou a roxa aqui, né? Isso, eu cobri a roxa. Mais nove pontos. Muito bom. Vai pra vinte e oito. Isso. Aí você pega a peça aqui em cima. A que eu vou querer, né? Essa aqui, né? O que eu tô fazendo? Seu arquiteto anda mais um golinho. Beleza. Vai lá. Fechou? Finalizamos. Finalizamos aqui a segunda rodada. Ando o marcador. Menos um pra cada jogador. Os trabalhadores voltam. E aí a gente faz o setup aqui de novo. Esse jogo presencial vai ser muito rápido. Não, sim, sim. Ele dá aquela... Demoradinha do tempo utopia padrão, né? Né? Dois. Cara, deixa eu só aqui no bairro rapidinho. Já volto. Segura aí, chat. Maravilha. Marquinho, só respondendo você aqui, cara. Você pode, sim, cobrir recurso com peças de construção. Você só que vai perder aquele recurso. Vai ser gastado. Não vai jogar fora. Vai pro lindo. Ele tem um mix de mecânica interessante, né, cara? Esse jogo, ele traz uma experiência... Uma experiência diferente, né, cara? Pros jogos de alocação de peças. Principalmente com esses formatos de tetris. Que ele tem uma densidade muito interessante. Que geralmente você não vê em jogos desse tipo, né? Então isso é legal, cara. Um ponto muito positivo. Pra quem gosta desse estilo de jogo. É um prato cheio, cara. É um jogo... É um jogo euro. Uma densidade estratégica bacana. É... Que traz essa mecânica. É legal. Eu acho muito interessante esse ponto. A gente tem mais opções de... De jogos aí com alocações de peças. Que a gente não perde o nível estratégico. É bacana demais. Tô de volta. Ele fica, Marquinhos. Fica bem apertado, cara. Conforme você vai perdendo os trabalhadores em cada rodada. Cada ação fica muito mais pesada pra você, né? Tem muito mais relevância você alocar um trabalhador. É bem... Bem estratégico, mas esquisito. Não. Por exemplo, assim. Que tá entrando agora na penúltima rodada, né? Isso. Você precisa de mais cinco peças de pirâmide pra fechar a pirâmide, não é isso? Mais cinco peças de pirâmide, sei. Não, é possível. Eu pensei que era... Eu pensei que não fosse possível fechar a pirâmide. Sabe qual é? Mas... É... Matematicamente é possível. Matematicamente. Nem sempre dá pra fazer, mas... Não sei se vai compensar fechar. Minha estratégia não é fechar. Vamos ver se eu vou conseguir concretizar meus planos aí. Isso aí. Bem, sou eu, né? Isso aí, você. Cara, fazer a primeira jogada merda é... É bem complicado. Mas vamos lá. Eu vou... Aqui eu ganho um reforço, aqui eu ganho um material. Preciso pagar um só, né? Um só. O azul, eu preciso ter aquela configuração das peças pra poder ganhar a pontuação, né? Você precisa ter as peças posicionadas no seu tabuleiro. Não precisa ser na mesma orientação, nem nada. Você só precisa ter. Aqui, no caso, desse aqui, você precisa ter uma de cada. Você precisa ter uma de quatro, né? De três, uma de dois e uma de um. Você dá dois cliques. A de um e a de dois eu já tenho. Só não tenho a dois L. É, falta só um... Só o L pra você. É. Babu. Caraca, isso é muito zoado. Muito, 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 muito. É desesperador, na verdade, né? Não é zoado. É desesperador. O nome correto é desesperador. Porque você não poder reforçar pra fazer os tais básicos ali é muito desesperador. Esses tais básicos você não pode pagar pelo reforço, né? Isso é muito desesperador. Mas, beleza, é o que tem pra hoje. Vem aqui. Aí já conta como dois. Eu preciso pagar quatro. Vou colocar duas pedras. Eu vou pegar uma pedra. Duas pedras. E... Eu preciso pagar duas madeiras adicionais. Duas madeiras adicionais. Essas duas madeiras adicionais que eu vou pegar são essas duas aqui. Vou pegar este azul. Pode flipar ele se você quiser, tá? Tem uma alta. Agora aqui. Ó, aqui. Aqui. Vou por aqui. E... E não tem muito mais o que fazer. É isso aí. Você ganha um ponto de vitória. Pelo bônus que você usou. E aí você pode escolher a... A peça que eu vou pegar, né? Parangolé. Eu vou pegar essa aqui que me parece mais fácil de tentar fazer. Vai lá. Me atrapalhou, hein, cara? Me atrapalhou, hein? Deixa eu voltar aqui, então. Deixa eu pensar aqui um pouco. Se eu for com dois. Pago quatro. Um, três. Vou ganhar cinco. Posso ir com um. Ah. Hum, hum, hum. Hum, hum. Que dúvida, que dúvida, que dúvida. Não, agora, meu irmão, vai dar um pouco. Quando tiver só três, vai ser mais de tempo saindo. Ô, senhor, me obrigado, brother, pelos 14 meses aí fortalecendo. Tamo junto. Primeiros 14 meses de muitos. Tamo junto. Sucesso. Vários 14 meses. Obrigado, brother. Posso fazer isso? Eu vou com três. Vou com três. Eu vou com quatro. Ah, não. Eu vou com três. Eu paro três. Eu me amo. É que dúvida. Vamos lá. Vamos seguir. Vamos posicionar um trabalhador aqui. Vou fazer a ação de produção aqui. Daí vem uma pedra, uma madeira, desculpa. Uma madeira, uma pedra, um ouro, um ouro e uma pedra. Agora eu vou construir esse cara aqui em cima. E aí eu pago cinco ouros e uma madeira. Um, dois, três, quatro, cinco e uma madeira. Eu ganho dois pontos de vitória. Um, dois. E é isso. Meu trabalhador manda mais um. Fechou. Me quebrou, minha. Me quebrou, minha. Tá fácil, não. Favor retribuído. Pô, e esses objetivos que saíram aqui. Me quebrou. Vou falar que se eu tiver que fazer dois iguais. Eu tinha que ter jogado as quatro peças ali. Foda-se. A única forma que eu saí desse... Vamos... Vamos ver se eu meti três ali. Eu deixei na cara do gol pra fazer. Tá de quatro, mano. Cara, isso é muito escroto. Eu não tenho um ouro. E não tenho como fazer o contratinho pra pegar o ouro. Mas pode fazer produção, né? Foda que você produz um, né? É. Não, produção como assim? Aqui, você pode... Nossa, vou dar um exemplo aqui de acesso. Não, aqui, o que eu tô pensando é o seguinte. Colocar três aqui, no martelinho, pra pegar isso aqui. Só que eu não faço produção, né? Não, entendi. Mas onde que tá a habilidade? Onde que tá o de produção? O que você pode fazer é colocar o seu... O carinha aqui, fazer a ação de baixo, de produzir, né? Você gera um ouro aqui e gera mais recurso em volta. E aí você usa o bônus pra fazer alguma construção. Ou você pode colocar... Fazer a mesma coisa que você pensou, de colocar três aqui. Fazer embaixo e com o bônus construir em cima. Então você maximiza. Você ganha um ouro a mais com isso. Além de mais recursos, né? Você faz a de baixo e aí você faz a de cima com o bônus. Então, aqui. Tem que botar três aqui. Não tem ponto de correr. Não é isso? Não é isso que você tá falando ou não? Não, aí é... Eu dei o... Não, não, não. Mas não é isso que você tá falando. É porque eu tenho que entender se eu tô pensando certo, cara. É, se você quiser... Eu não peguei ainda a mãe do jogo. Aliás, eu peguei a mãe do jogo. Mas quando eu venho aqui, eu posso fazer o de baixo? Sim, você pode fazer o de baixo. Não tem problema. Só que aí, ó... Quando você faz o posicionamento... Você pode fazer ou a de cima ou a de baixo. Como você já tem um bônus de construção... Você tá tampando um bônus de construção... Você tem garantia de que você pode fazer uma construção. Beleza. Eu vou botar três recursos de ouro, não é isso? É... Não, aqui você vai colocar um recurso em cada peça de construção. Beleza, beleza, beleza. Entra uma pedra aqui... Isso. Entra uma... Uma madeira ali... Uma madeira aqui... Entra uma aqui, mais outra aqui... Mais outra aqui... E aí... E outro um ouro aqui... Isso aí. Beleza, tranquilo. Tá, aí eu vou fazer já a construção... Eu vou fazer isso. Ó, porque a construção parece qualquer um lá de cima, né? É, mas fazer isso aqui não adianta nada. Aqui não é o meu objetivo ali. Não vou conseguir fazer o de quatro nunca. É... É muito apertado mesmo a parada. Mais paciência. Agora, qual é o lugar menos agressivo para colocar ali? Aqui eu estou tudo... Tudo... Chupado ali. É um introdutório para depois, né? É um som me botando no chat. É um introdutório para uma partida de Torre Tioacan depois. Eu já... Eu já estou em Torre Tioacan, eu passo perigo com o cacau. Bora para dois anos. Bora para dois anos, valeu cunho. Você constrói a cidade e já vai popular ela no próximo momento. Tu vai estar no macro e depois vai para o micro. Tá. Eu tenho que ser assim, né? Senão eu não vou fazer nada na próxima. Isso aqui eu vou ter que expor aqui embaixo. Para liberar os ouro lá para cima. O melhor local para colocar. Se eu coloco aqui, eu posso arrancar fora um ouro e... Uma pedra e colocar um ouro no lugar não, né? Pode, pode, pode. Pode substituir o recurso. Você aqui escolhe qual é o recurso que vai ficar. Beleza. Então, tira essa pedra aqui, né? Deixa eu botar um ouro aqui, né? Um pouquinho aqui. Vai lá. Vamos mandar aqui o seu arquiteto. Aham. Vamos lá agora. Fudeu. Caraca, que é muito apertadinho. Ó, eu vou colocar um aqui, ó. Vou pegar essa peça. Agora me fala onde que eu vou enfiar ela. Eu preciso dessa produção de ouro. Mas onde que eu vou enfiar esse negócio? Vai apertando, vai ficando... Acho que aqui eu pego... Caustofóbico. Eu pego três, quatro, cinco, seis. Mas eu preciso de madeira também, então eu não posso abrir mão da minha madeira. Vou adicionar ela aqui. Eu pego o quíssimo. Eu acho que o jeito vai se largar essa peça aqui. Vamos ver. Então eu coloco um aqui. Coloco um aqui. E um aqui. E um aqui. Agora deixa eu ver. Deixa eu fazer aqui minha conta. Se eu preciso trocar esse cara. Eu acho que eu posso sacrificar essa parada aqui. Não, rapaz. Não posso. Não posso, não. De jeito algum. Bom, beleza. Finalizei. Vou andar aqui. Agora. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou entrar aqui. Entrar aqui nesse cara. Entro com dois. Eu vou fazer a ação aqui de baixo. De bônus. De entrega. E vou entregar esse tile aqui, ó. Eu ganho três pontos e ganho uma ação de construção. Um, dois, três pontos. E ganho uma ação de construção. A minha ação de construção vai ser pegar um desse, ó. Eu estou indo com dois. Eu preciso pagar duas madeiras a mais. São duas pedras. Uma pedra. Duas pedras. Uma madeira. Duas madeiras. E esse rapaz, ele vem aqui, ó. Encaixa aqui. Difícil soltar o rapaz. Não quer ficar aí. Foi. Coloca. Coloca. E aí, eu pego esse brother azul aqui, ó. Uhum. Esse rapazinho azul aqui, ó. É. Agora, agora, o arquiteto anda e vem pra cá. Uhum. E eu preciso, eu preciso, eu preciso, preciso muito fazer agora esse cara aqui. Vai fazer esse cara aqui. Ele dá pedra extra, né. Então, uma pedra, um ouro. Show. Vou fazer o seguinte. Vou posicionar meu clarinha aqui. Vou ganhar um ponto de vitória. E vou fazer uma produção de recurso. Essa produção de recurso vai ser de madeira. Produzir mais um de madeira. Deixa eu pensar. Ele vai pra cá, depois ele vai pra lá. É isso mesmo. Produzir mais um de madeira aqui. E daí, eu vou entregar esse cara aqui, ó. Vou fazer a ação de baixo e vou entregar. Eu tenho uma peça aqui e uma peça aqui. 10 pontos. Beleza? Vamos entregar esses 10 pontos. Com 28, eu vou pra 38. É, meu arquiteto anda. E a última partida, a última rodada acaba de iniciar. Agora, cada um vai ficar só com 3 maluquinhos. 3 candanga agora, rapaz. Agora vai. Agora vai ficar doido agora. Agora que o filho chora e a mãe não vê. O filho já tá chorando já. A mãe já ignorou faz um tempo já. Caraca, meu irmão. Opa. Não saiu o que eu gostaria. Não saiu o que eu gostaria, mas faz parte. Então, vamos lá, ó. Eu vou começar fazendo a alocação de um trabalhador aqui. Vou ganhar um ponto de vitória. E um recurso. É, deixa eu pensar. Que recurso que eu quero? Eu tenho ouro. Vou pegar um. Uma madeira. Com medo de fazer falta depois. Eu vou pegar um ouro mesmo. Colocar um ouro aqui, ó. Colocar um ouro. É, e eu vou construir uma peça dessa. Eu vou gastar uma pedra. Um ouro. E quatro pedras. Uma. Duas. Três. Quatro pedras. E vem esse cara aqui, ó. Esse cara, ele vai entrar. Vai entrar assim. O que faz? Que não vai mudar nada pro mundo. Ele vai entrar aqui, ó. E o meu arquiteto anda mais um ponto. E... Pode ir, Fabrício. Tá. Não, agora fica em posição fetal, Marquinhos. Posição fetal. O interessante, Marquinhos, desse jogo, cara. É que a curva de aprendizado que você tem da primeira pra segunda partida é sensacional. A primeira partida é normal, né? Você tá conhecendo um jogo, é um jogo complexo e tal. Você vai entender as mecânicas. Vai casar as mecânicas com as estratégias e tal. Mas depois, cara, na segunda partida, você sai com uma sensação, assim, completamente diferente. Ali é cinco. Eu vou ter que pagar quatro pedras. Além da normal. É uma pedra em ouro, beleza? Mais quatro pedras. Dá pra pagar. Então, eu vou pagar a pedra em ouro. Ela tem que pagar mais quatro pedras. Um, dois, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pra pegar esse aqui. Aí, esse malandro aqui. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Aí, aqui eu posso pegar um recurso, né? Quando aquele ali me dá um recurso. Um ponto de vitória. Eu tô correndo aqui. Beleza, ele me dá um recurso. Eu vou pegar aqui. Vai lá. Seu arquiteto anda. Uhum. Seguinte. Porra, quando tu tirar com uma copa de apresentado boa disso aqui com a galera na mesa, tu vai sair com dor de cabeça, mano. Vai ferver o local, mano. Cara, é bacana, velho. Muito bom. Mas só desespero de um que ele com o meu outro assim. Acabei de fazer um cálculo errado. Acabei de fazer um cálculo errado, mas vamos lá. Vai me custar uns bons pontos. Vou colocar dois trabalhadores aqui. E vou fazer a ação aqui de pegar uma peça de pirâmide. Boa. Pirâmide, ela entra aqui, ó. Deixa eu só ver se tem diferença eu fazer a... Não, precisa ser essa. Coloquei aqui dois pontos de vitória. E daí eu pago um ouro, dois ouros, uma madeira. Uh, rapaz. Calma aí que agora... Agora complicou, hein. Dois, dois. Não, tá certinho, né? Um ouro, dois ouros. Mais uma madeira e mais dois ouros. Dois ouros. Mais dois ouros. Fiz, andei os dois pontos de vitória. Posicionei aqui. Agora eu vou fazer o bônus de baixo, que vai ser uma construção. Vou pegar esse cara aqui, ó. O cara, ele vem aqui, ó. Obre a máscara, eu ganho cinco pontos. Vou andar aqui, quarenta e seis. E daí eu pago um, uma madeira, uma pedra e mais uma madeira para cada ponto que faltou. Faltou um só. Fiz, andei aqui, ó. É. Você acha justo? E com isso eu finalizo. Vou pegar aqui. Deixa eu ver onde que eu te atrapalho mais aqui se eu pegar bastante ouro. Esse grupinho aqui, ó. Esse grupinho aqui, esse grupinho. Ainda mais pontos tem. É, e bora lá. Beleza. Tá, a gente tá chegando na nossa última rodada, né? Essa aqui, essa ação aqui, ó. É, eu entrego paradinha minha aqui de ponto, não é isso? Você pega da oferta. Você pega da oferta. O ícone de entrega, ele tem um certinho aqui, ó. Tranquilo, tranquilo. É só pra... Tá, o da entrega é esse aqui. Ok. Cara, então é isso, né? É isso. Você fez todas as suas jogadas, é a minha última. É a minha última. Minha última ou não. Eita, eu vou ver aí, mano. Me desculpa. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Você precisa apoiar... Tem, tem a base, tem a base. Beleza, beleza. Você precisa apoiar a peça de cima em outros quatro tiles. Beleza. Então vai ser três de pirâmide e o branco. Tranquilidade, tranquilidade. Tá, então eu tô aqui... Eu vou... E no segundo andar ele custa mais caro ou não, né? Não, não. Ele só... Ele aumenta o multiplicador de ponto. Tá certo. Tá, então vamos lá. Eu vou... Vou vir aqui. Porque aqui no meio já tem uma de graça. Não, no botulado é no meio não, né? Não, não. No meio não precisa. Beleza. Calma aí, cara. A força pra pirâmide é quatro, né? É quatro. É quatro, tá certo. A quantidade de tiles dela, meu Deus. Quatro. Se eu for aqui, eu vou pagar três. Três ouro. Dois ouro. De bunda, posso fazer uma de baixa ali. Se eu pagar três ouro, eu posso dar um recharge ali, né? Agora faltam dois ouro, mas eu não vou ter que me fazer depois também. Faltam três ouro? Mas eu vou fazer. Gente, eu vou botar dois aqui, paciência. Foi a mesma coisa agora. A mesma situação que eu precisei. É, que aí eu boto dois ouro aqui, né? Boto dois ouro aqui. Boto dois ouro aqui, ó. Boto dois ouro ali. Esses dois ouro que eu coloquei. Eu vou fazer esse verde. Vou botar esse verde aqui, né? Aí esse de dois pedras, que vem daqui de cima, eu posso pôr em qualquer lugar, né? Pode. Beleza. Vou mandar dois pontos de vitória aqui pra você. Beleza. Ele vai entrar aqui. Eu vou pegar o amarelo. Vou tirar o amarelo lá. Mais dois pontos. Mais dois pontos de vitória. Vou mandar aqui mais dois. Tá, e a ação, o bônus que eu vou fazer vai ser essa aqui de baixo. De entregar. De entregar. Porque eu posso entregar uma só, né? É. Tá, se eu consigo entregar... Eu tenho que ter oito madeiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tenho oito. Pra ganhar 12 pontos. Então, vou entregar isso aqui. Só vira ela. Eu já vou marcar aqui. Um, dois, três, quatro. Vai pra quarenta e seis. Seis, sete. Eu só posso entregar uma, né? É, só uma. Beleza. E daí a gente finaliza. Finalizamos. Vamos contar aqui a nossa pontuação. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo aqui a primeira parte do meu quadrante. Primeira parte do meu quadrante eu tenho duas peças de templo verde e duas peças de pirâmide verde. Ambas no nível um. Então, eu tenho quatro vezes dois, oito. Uhum. Deixa eu abrir uma calculadora aqui. Tu já anda oito. Aí eu somo tudo. Bem aqui. É mais fácil andar aqui, né, cara? Então, anda oito pontos. Fui no quarenta e seis. Quatro, cinquenta, cinquenta e quatro. Correto? Uhum. E ainda no primeiro quadrante eu tenho mais uma peça de templo vermelha e uma peça de pirâmide vermelha. Dá mais dois pontos. Então, é pra cinquenta e seis. Fechou. Agora a gente vai pro segundo quadrante. No segundo quadrante eu tenho duas peças de templo e eu tenho três peças de pirâmide, sendo que uma tá no nível dois. Então, aqui eu tenho dois pontos, quatro pontos, mais três, sete. Uhum. Sim. Multiplicado por duas peças. Quatorze pontos. Então, eu tenho cinquenta e seis. Vou pra setenta. Ainda no segundo quadrante, eu tenho uma peça de templo azul e uma peça de pirâmide azul. São mais dois. Descendo pro terceiro quadrante, eu tenho duas peças azuis de pirâmide e duas peças de templo. Então, aqui dão quatro pontos multiplicado por dois, mais oito. Vou pra oitenta pontos. Ainda no mesmo quadrante, eu tenho duas peças de templo vermelho e apenas uma peça de pirâmide. Uhum. Para esse, sim. Vezes dois, quatro. Mais quatro pontos. Então, vou pra noventa e quatro. Não, quatro. Isso, quatro. Dois vezes quatro. Agora, eu tenho a minha maquininha aqui interessante. Aqui eu tenho três peças de templo e eu tenho quatro peças de pirâmide. Totalizando dois, quatro, seis, nove. Agora, ela tá no nível dois, então vale três. Então, nove vezes três, vinte e sete, correto? Uhum. Então, vinte e sete com quatro, vai pra trinta e um. Agora o bagulho vai. Então, é cento e vinte e um pontos aqui. Isso. Ah, não. Aqui vai pra oitenta, cento e... É, cento e onze pontos. Isso. Fecha cento e onze pontos, né? Oitenta. Noventa, cem e onze. Isso aí. Uma pontuação bem alta. Agora, a minha. Vamos aqui fazer o seu, ó. Aqui no seu, a gente tem duas peças de templo, é, de pirâmide, azul. Azul e duas templas azul. Então, oito. Oito. A gente tá no seis, vai pra cinquenta e dois. Não, cinquenta e quatro, né? Então, aí, oito. Não é dois vezes dois, não? É, dois vezes... Oh, perdão, quatro, isso. Quatro, voltei. Quatro. Cinquenta e seis, vai pra cinquenta e dois. Dois vezes dois. Fechou. Beleza. É, ainda no primeiro quadrante, aqui você tem a peça, mas não tem pirâmide. Então, a gente vai pro segundo. Pro segundo é a mesma coisa. Duas peças de templo, duas peças ali. Uhum. Não, cara, tá certo. Aqui é oito, ó. Porque é, é dois vezes quatro. Ah, tá certo, tá certo, tá certo. Não é pelo que tá aí, tá certo. Então, acho que mais quatro, é oito. Mais quatro. Certo, certo. Aqui é a mesma coisa. Dois vezes quatro, mais oito. Mais oito. Vai, é, seis mais dois, cê-cê-dois. Mais dois, cê-dois. Você tem duas peças de templo, mas você não tem, é, duas peças de pirâmide. De pirâmide, mas não tem templo. Aí, vem fechar agora aqui, mais oito, aí na outra também. É, aí aqui a gente tem, então, mais dois vezes dois. É dois vezes quatro, né? Mais duas peças de templo ali. Isso. Mais dois vezes quatro, mais oito. Mais oito. Então, vai pra setenta. Isso. E aqui a gente tem mais dois pontos, dessa peça azul e dessa pirâmide azul. Setenta e dois pontos. E a gente finaliza, assim, a partida de Founders Office Teólico Ficão. Cara, é muito importante, é muito importante o entendimento das regras de certo. É, vai ter uma vantagem absurda chegar numa mesa, pessoas que já jogaram o jogo e pessoas que não jogaram. Cara, muita. É fundamental saber, quando for explicar isso aí, dar dica pro cara, senão o maluco vai ser atropelado e não vai conseguir fazer nada, mano. Sim, vai acabar tendo uma experiência frustrada ali, mas... Pô, aquela minha gulodice ali no início, aquela ali quebrou total. Quebrou total. Eu te dei uma vantagem absurda de tu gastar um trabalhador e meter ouro pra caralho e foi a festa, sacou? Sim, exatamente. Aquela alocação que você fez a escadinha ali pra mim com quatro, com uma alocação, é porque não é só eu fazendo uma ação de força quatro gastando pouco. É você abrindo mão de três ações, né? Mais duas ações. Isso aí, isso aí. Cara, é fundamental, talvez, o jogar em primeiro, eu não vi nenhuma modificação, não tem um setup diferente entre jogar primeiro e jogar por último. Tem ou não? Jogar primeiro você escolhe o bônus, então você consegue fazer alguns combos mais interessantes. Jogar por último, você consegue... Pega aí a rebarba dos caras já colocando antes, né? Você pega ações mais fortes. Mas, putz, cara, eu vejo que é importante em ambos as posições. Você só precisa saber tirar o proveito disso. Não, sim, 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 sim. Eu não acho que o primeiro ou o último tem vantagem ou desvantagem. São maneiras diferentes de jogar. Mas pra mim é nítido que se uma pessoa nunca jogou antes, não sabe, não pegou como é que funciona a parada, ela vai ser atropelada, ela não vai conseguir fazer mais nada. Eu, tipo assim, eu fiquei ali duas jogadas sem conseguir produzir ouro, sem conseguir fazer o que eu precisava. Por causa do ouro, porque no início do jogo eu dei aquele mole de fazer ali. Isso aí tem uma parada que tem que falar muito ligado, mas é muito bom, cara, é muito bom. Cara, esse jogo, a cada partida que eu... É, ele vai ficando melhor. E eu assisti muitas partidas, né, porque nesta semana eu tô fazendo bastante vídeo, bastante live, falando bastante do jogo. E aí eu prefiro não jogar. Pra observar a parada que tem já. E aí eu fico observando, e como tem muito detalhezinho, coloca cubo, tira cubo, coloca peça, tira peça. Então eu fico ali de assistente tabletop ali, fazendo toda essa parada pra gente ter uma fluidez um pouco maior na partida. Mas, cara, é sensacional, cara. Eu achei esse jogo aqui... Não, espetacular. Muito maneiro mesmo. Um bom tile placement mesmo. Bem maneiro, cara. Bem maneiro. Às vezes o pessoal acha que vai conseguir correr pra botar todos os tiles ali, preencher tudo. Mas, às vezes, não é possível. Não vai conseguir fazer isso. Uma estratégia que eu acho que é bacana e um detalhezinho, só pra complementar o que eu vou falar daqui a pouco, é que cada tabuleiro, ele te proporciona uma estratégia diferente no começo do jogo. É, pelo que você vai pegar de bônus, né? Exato. Se você saber usar isso de uma maneira interessante, você consegue ter uma partida, um arranque muito melhor. Por exemplo, eu arranquei com três peças de três de recurso, uma de cada. Então, assim, eu tava na primeira rodada, eu tava livre pra fazer o que eu quisesse. Então, eu escolhi o que eu fiz. E eu consegui combar bastante essas peças aqui, ó. Colocar, cobrir uma peça verde com uma pirâmide verde. Aí eu já posiciono. Aqui a gente tem também, cobrir uma... Colocar uma pirâmide azul em cima da peça azul. Aí eu já posiciono. Então, eu já consigo maximizar muitos pontos fazendo essa leitura. E o que eu fiz? Eu sabia que aqui tinha uma peça verde. Então, aqui em cima, aqui em cima eu coloquei uma peça azul. Desculpa, aqui tinha uma peça azul, né? Então, eu sabia que aqui, nesse quadrante, ia predominar os azuis. Então, eu cobri essa peça de recurso com uma peça azul. E eu levei a mesma matemática pra cá, né? Que eu cobri um verde do lado da verde e a mesma matemática pra cá. Eu cobri um vermelho perto do vermelho aqui. Mas é, obviamente, isso é uma alícia de jogo. Acho que eu devo ter jogado, acho, umas 12 partilhas. Joguei umas 5. Não, achei maneiríssimo. E assisti. Muito bom. Então, o que tu pode falar aí de data de início de pré-venda? Como é que vai ficar isso aí? A gente tá fazendo algumas reuniões ainda com a Nipple pra definir certinho. Mas o que a gente consegue passar pro pessoal é que, por volta ali do dia 20, a gente inicia a pré-venda. O jogo, ele vai ser distribuído pela Bucaneiros e pela Nipple. Então, a gente vai fazer a venda em conjunto. E aí, é aquele padrão de pré-venda Bucaneiros. Com chaveirinho pra quem comprar, pra quem apoiar a gente no começo. Com um toque em acrílico de primeiro jogador, que vai estar bem bonito também. Maneiro, maneiro, maneiro. E é isso aí, cara. Show. Que maneiro, cara. Que maneiro. Show de bola, cara.